Pessoal, o vídeo de hoje vai ser manjericão. Eu tenho aqui um pé de manjericão que está nessa vaselinha aqui, que era de mel, eu cortei e plantei aqui. Como ele estava na sombra, ele cresceu bastante. Então hoje eu vou fazer aqui muda por estaquia, que é cortar o galho, e depois eu vou plantar aqui uma parte do pazinho dele no vidro, que eu vou deixar na cozinha. Você pode estar fazendo isso, plantando em um vidro e deixando na sua cozinha ali onde bate um solzinho, você deixa ele tomar um solzinho, ou então você traz de vez em quando com o sol. Então bora lá. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer a propagação do pé de manjericão por estaquia. Eu trouxe aqui um alicate e uma tesoura. Vamos usar o alicate. Primeiro passo, nós vamos precisar de um vasinho. Eu tenho aqui já o vasinho, vamos precisar também de umas pedrinhas no fundo, para poder a gente fazer a drenagem. E vamos precisar vamos precisar de substrato. Olha, aqui eu tenho substrato, tá? Eu já tenho mais um pouco aqui, que eu vou colocar aqui, para a gente estar fazendo aqui o nosso vaso aqui, né? Preparando o vaso, um substrato. Então vamos colocar aqui o substrato. Não vai precisar de mais um pouco de substrato. Isso aqui é um substrato, gente, que eu comprei. Ele é bem preparado, cheio de pedacinho de... Como é que fala? De... Tá cheio de pedacinho de carvão. Ó, colocamos a terra, né? Gente, agora eu vou precisar aqui, ó, de fazer isso aqui no nosso pé de manjericão. Vamos cortar o galho. Ah, esse galhinho aqui, você pode estar já enfiando ele aqui, ó. Vamos cortar mais um. Vamos colocar ele bem aqui no meio. Gente, se você colocar ele na sombra, ele nem vai murchar. Vamos colocar outro. Tá? Vamos dar uma apertadinha aqui. Dá até para podar mais aqui, ó. Para ele não ficar muito alto. Tá? Não tem segredo. Se você quiser despelar ele mais, pode despelar, mas nem precisa, ó. Dá uma apertadinha com o dedo para formar esse brotinho lá dentro. Tirar essas folhinhas mais velhas aqui. Vou cortar mais um pouquinho esse também. Ó, se você quiser pode tirar essas folhinhas. Ó, dá uma apertadinha com o dedo. E aqui nós já temos aqui a nossa mudinha de manjericão plantado. Vamos colocar mais um pouco de substrato aqui, gente. E aqui, ó, nós já temos nossas mudinhas de manjericão. Em poucos dias ela vai enraizar. Se você deixar num lugar com bastante sombra, ela nem vai murchar, tá? É bem fácil de plantar o manjericão. É bem fácil de plantar o manjericão. Então, ficou assim, ó, depois de alguns dias. É, de quatro mudinhas que eu coloquei aqui, duas foi pra frente, tá? E duas elas ficaram preteadas, né? Começou a dar um fungo e queimaram. Então, elas não sobreviveram. Então, esses aqui, ó. Ela tá um pouco estiolada assim, porque tá num lugar meio sombreado. E aí, ficou assim. Mas já até usei as folhinhas dela já pra fazer algumas receitas. Olha que coisa mais linda, gente. Tem um cheiro maravilhoso. Gente, essas folhinhas de manjericão, você pode estar colocando na carne, na sua pizza, né? Principalmente na margarita. Pizza margarita, você coloca as folhinhas em cima. E você pode estar tomando chá também. Ajuda bastante também aí na retenção de líquido, né? Quem tá com problema de retenção de líquido, ajuda você eliminar aí alguns quilos também tomando chá de manjericão todos os dias. Depois eu vou deixar uma receitinha do chá, tá bom? Mas hoje, estou aqui mostrando pra vocês como ficou as mudinhas de manjericão feita, por isso tá aqui. Ele também dá semente, gente. Também pode ser plantado pela semente. O meu aqui parece que tá querendo dar flor. Daí você pode estar fazendo aí a mudinha também por semente. Mas o galinho é muito mais rápido, né? Você pega um galinho desse aqui, coloca no seu vasinho e ele logo vai enraizar. Se você colocar principalmente em um lugar sombreado onde não bate sol. Aí ele vai pegar rapidinho e vai enraizar. Então é isso. A dica de hoje que eu queria mostrar pra vocês era essa. Ó, ficou assim, né? Bem lindo, cheiroso, gente. Essas folhinhas são cheirosas. E uma erva medicinal, que pra você também está fazendo as suas receitinhas de remédio. E uma erva medicinal, que pra você também está fazendo as suas receitas de remédio. E uma erva medicinal, que pra você também está fazendo as suas receitas de remédio. Se você também está fazendo as suas receitas de remédio. Quem falou o gênero aqui é um resultado. E Tamo van para receber as suas receitas de remédios. Obrigado.